Um rapaz de 18 anos e uma adolescente de 16, moradores da cidade de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone. Segundo as investigações, o jovem é suspeito do crime de homicídio doloso. A vítima é o filho dele, que tinha menos de dois meses. A criança foi enterrada em uma cova rasa. Segundo esse delegado, o jovem de 18 anos é investigado por homicídio doloso. A vítima é o filho dele, que tinha pouco mais de um mês de vida. O adulto é um pouco mais claro porque nós temos informações do pessoal que trabalha no atendimento de saúde no município de Ouro Verde, que ele realmente mantinha ela em cárcere privado, obstava o atendimento dela ao sistema de saúde, de esse atendimento pré e pós-natal, e isso aí associado ao fato de que ele manteve tanto a mãe quanto a criança em situações absolutamente inóspitas durante um bom período de tempo, isso nos leva a concluir que ele foi responsável pela morte dessa criança, ainda que a título de dolo eventual. Uma ação conjunta das polícias foi a zona rural de Ouro Verde de Minas. Segundo informações do suspeito, o corpo do filho estava enterrado em cova rasa, numa plantação de quiavos. As investigações vão apurar a responsabilidade do ato entre ele e a adolescente de 16 anos, mulher dele. O maior, na verdade, ele nega, nega que a criança, inclusive nega que a criança tenha morrido. Ele fala que deixou a criança com os parentes lá em Ouro Verde sem indicar quem. Mas a menor, ela realmente relata que após alguns dias, nessas condições totalmente inadequadas, a criança veio a falecer e aí eles resolveram enterrar o corpo lá e fugir para o estado do Espírito Santo. Inclusive, para essa fuga, eles furtaram uma moto, ao que tudo indica, no dia 28 de maio, que foi a data, um domingo, que foi o dia em que eles fugiram lá do município de Ouro Verde para a cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. O casal morava numa comunidade rural a 15 quilômetros do centro de Ouro Verde de Minas. O bebê nasceu prematuro de oito meses, com saúde debilitada. O conselho tutelar contou até com o apoio da polícia militar para tentar dar ajuda aos três. Mas todas as vezes em que as autoridades tentavam contato, o casal fugia para a mata e se escondia. E aí, posteriormente, chegou no momento em que o conselho tutelar, inclusive com o apoio da polícia militar, esteve na casa desse casal para fazer a retirada dessa menor e colocação no lar substituto, dada a gravidade da situação. E ele fugiu, levando a menor com quem ele convivia e a criança que havia nascido há algum tempo. E, desde então, isso foi no dia 11 de maio, desde então, eles ficaram mais de dez dias, algo em torno de uns 15 dias, se escondendo numa mata, numa mata fechada lá na região da comunidade rural de Água Preta, no município de Ouro Verde de Minas. A polícia suspeita que as fugas para a mata, o tempo frio e as condições precárias de sobrevivência do casal possam ter agravado a saúde do bebê. Eles ficaram aproximadamente aí entre dez a quinze dias, a gente não pode precisar dessa data, mas ficaram de dez a quinze dias com a criança já desnutrida, uma criança prematura, uma criança privada dos cuidados essenciais à saúde. passando o dia e dormindo no relento, no meio do mato, se escondendo da polícia para evitar que a polícia, que o Conselho Tutelar, fizesse justamente a retirada dessa criança que nasceu há pouco e da sua mãe, que também é uma menor de idade. A região é uma região muito fria, muito fria, e nós estamos numa época muito fria. Então, a criança certamente faleceu, e o ML vai nos dar aí dentro em breve a causa mortes, mas a criança evidentemente faleceu tanto da causa da falta, faleceu tanto em decorrência da falta de cuidado que existiu desde sempre, desde a época aí do acompanhamento pré-natal que deveria ser feito e não foi, como também ali do acompanhamento pós-parto, e, acredito eu, principalmente por conta dessas condições extremas a que foi submetido ao passar aí tanto tempo escondido aí dentro de uma mata, em uma situação realmente totalmente inóspita. Segundo o delegado, por conta da suspeita de maus-tratos ao bebê, o Ministério Público pediu e a Justiça expediu o mandado de prisão contra o pai. Ele e a adolescente fugiram para Espírito Santo, onde foram localizados pela Polícia Civil Capixaba. Nós tivemos aí a notícia de que esse maior e a menor estavam presos, o maior preso e a menor apreendida, numa delegacia lá em Nova Venécia, no Espírito Santo. Fizemos contato, na verdade a delegacia de Nova Venécia fez contato com a gente, repassou a situação. Nós, já cientes dessa suspeita, da morte dessa criança, do desaparecimento dessa criança, fizemos uma oitiva online, via chamada de vídeo com essas pessoas, coletamos informações e aí, enquanto uma equipe da Polícia Civil aqui de Itauflotônio se deslocou até a cidade de Nanuque, onde recebemos aí essas pessoas e o recambiamos para cá. O pai do menino será investigado também por cárcere privado, de acordo com o delegado. Ele impediu as autoridades de ter contato com a mulher antes e depois do filho nascer. No primeiro momento, o autor obstava o atendimento da menor com quem ele convivia, de 16 anos, e da criança recém-nascida ao sistema de saúde. O pai do menino, após prestar depoimento na delegacia, vai ficar à disposição da justiça no presídio de Itauflotônio até o fim das investigações. A mãe, adolescente de 16 anos, terá assistência das autoridades em Ouro Verde de Minas. A adolescente vai ser encaminhada ao Conselho Tutelar, até porque já havia também uma determinação judicial da vara da infância e da juventude, para que essa menor de 16 anos e o seu filho fossem colocados em uma família substituta. Infelizmente, o filho não mais vai poder receber esse acolhimento, mas a menor de 16 anos vai ser encaminhada ao Conselho Tutelar e em seguida a uma família acolhedora, uma família substituta, e o maior vai ser preso, o seu mandado de prisão já foi cumprido, já foi efetivado o cumprimento desse mandado, e ele vai ser recolhido ao presídio de Itauflotônio.